Música Pô galera, estamos aqui na travessia do Rio Caetorou Cerca, o trajeto cerca de 20 minutos de rapeta O trajeto aqui, ó Estou fazendo a motocicleta Para chegar lá do outro lado, seguir o caminho pela estrada O nosso piloto, o seu copiloto Música Música Então gente, está por aqui, ó No recanto da serra, finalzinho de tarde Finalzinho de tarde, muito bonito por aqui A gente chegou aqui por volta das 3 horas E como o pessoal estava trabalhando por aqui A gente também foi ajudar, né Estão construindo uma casa E inclusive você vai acompanhar aqui com a gente também Amanhã, né A construção dessa casa, passo a passo A gente vai estar por aqui trazendo Também sobre essa construção E a gente foi ajudar e por isso que Agora é descansar, né Vamos dormir por aqui E amanhã tem muito trabalho Você acompanha aqui Nesse especial Um dia no recanto Um dia na roça, né E a gente continua por aqui Fica aí com essa imagem Lindo pôr do sol Barragem, beleza Tamo junto Daqui a pouquinho a gente traz baixo E aí